Acha de ter um canal que nem este sem precisar aparecer e faturar trabalhando em casa somente seguindo o que este cara do vídeo fala? É muito simples. Saiba como no primeiro link da descrição. Partiu para o vídeo. Compartilhando o nosso vídeo nas suas redes sociais para que o Grêmio Histórico cada vez alcance mais e mais grêmistas. Mas dito isto, bora para o vídeo, galera! Pessoal, é o seguinte. O Renato já vem prospectando ele mesmo por conta do mercado para 2023, atacando nas posições que o Grêmio está carente. E um nome que surgiu hoje muito forte, uma especulação lá em São Paulo e que foi repercutida aqui no Rio Grande do Sul pelo jornalista César Cidade Dias, no canal dele no YouTube, é a especulação do lateral esquerdo Reinaldo do São Paulo no Grêmio em 2023. O Renato está monitorando o Reinaldo, de perto a situação contratual, a situação técnica do Reinaldo, que é um jogador que agrada demais o Renato e que ele gostaria de contar com o Reinaldo no Grêmio em 2023. O Reinaldo fica sem contrato com o São Paulo em janeiro. Ele pode assinar um pré-contrato já com quem ele quiser. Então, o Grêmio, na figura do Renato, monitora de muito perto, já que uma das posições que o Grêmio mais tem carência é a lateral esquerda. Então, o Grêmio monitora de perto a situação do Reinaldo, que é um jogador de qualidade, um jogador com experiência, tem uma boa bola parada e agregaria muito ao Grêmio para 2023. De verdade, pessoal, para mim, é um baita jogador. É um dos melhores laterais esquerdos que nós temos aí disponíveis no Brasil para se contratar. Não adianta a gente sonhar com coisas que o Grêmio não pode alcançar. E para a realidade da Série A do Brasileirão, o Reinaldo é um baita jogador. Mas eu gostaria de saber a tua opinião aí, torcedor. Reinaldo no Grêmio em 2023 é uma boa ou não? Deixa aí nos comentários. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!